Os novos caixotes com pedal New Icon da Brabantia encontram-se disponíveis em várias cores atrativas e muitas dimensões. Com capacidade para 30 litros, este caixote alto corresponde às necessidades de uma família ocupada. Uma grande escolha para a cozinha ou para o seu espaço de trabalhos manuais. O pedal é facilmente operável e a tampa à prova de odores fecha de forma lenta e silenciosa. A abertura bastante grande permite uma remoção fácil dos resíduos, sem derrames. Os sacos Perfect Fit da Brabantia têm um código de cor. Verifique o código de cor na parte interior do seu caixote Brabantia para se assegurar do tamanho certo. Utilize os sacos Perfect Fit da Brabantia com fita para fecho fácil em tamanho G. Prenda os sacos facilmente de forma invisível. Desloque o caixote com pedal de forma muito prática através da alça de transporte integrada na articulação da tampa. O balde interior em plástica movível é fácil de limpar. A base antideslizante fornece uma grande estabilidade e evita danificações no seu piso. Este novo caixote com pedal New Icon tem uma grande capacidade para 30 litros. O diâmetro é de 29,3 cm e a profundidade é de 38 cm. Com a tampa fechada, o caixote tem 67,9 cm de altura. Se a tampa estiver aberta, a altura é de 93,6 cm. O caixote com pedal New Icon encontra-se disponível em várias cores e tamanhos. Concebido por uma utilização diária com 10 anos de garantia e serviço da Brabantia.